Eu tive a Zika e fiquei cerca de uma semana sem conseguir trabalhar, muitas dores nas juntas, dor de cabeça, febre baixa, com manchas pelo corpo, coceiras, e cerca de quase um mês eu fiquei com as dores nas juntas. E assim eu peço que as pessoas tenham grande cuidado com os possíveis fobos que eliminam, acumulam lixo no quintal e conscientizei também os vizinhos.